Boa noite pessoal, a gente é a equipe de Porto Alegre da pós da PUC de lá, de Jogos, e, bem, a Gi vai apresentar uma ideia que não ficou 100% ainda, mas a gente curtiu e vai investir nela depois de umas 30 horas de sono aí, que a gente precisou descansar. Bem, a ideia do jogo é que o jogador controla aquela lua ali, que é o personagem principal do jogo, e ela precisa defender o planeta, apitado por aqueles bichinhos rosas aí, de diversos aerolitos e demais inimigos que atacam o planeta, e a mecânica do jogo é usar a gravidade da lua para atrair as pedras e fazer o efeito estilingue e arremessar elas contra os inimigos, normalmente, então, ah, é, ela pode usar essa gravidade para atrair os aerolitos, os monstros e assim vai. Bem, é, bem, é, aí esse é o planeta que a gente flagiou o pessoal que me gosta, bem, a gente teve essa ideia mais ou menos na mesma hora deles, depois que a gente viu lá o vídeo dos caras, o papo também ficou parecido. Tá, é, pode começar, Ricardo. E daí eu vou, aí tá, meio zoado, olha, ele tá, tem que, olha, esse jogo foi programado por flash, e a gente inventou de fazer um sistema com física, e ele precisa de mais refino, mas, pô, acho que atingimos aí a expectativa de quantos horas do trabalho, se eu acho. Bem, é, quando esses inimigos atingirem o planeta, ele sofre o cano e vai morrendo, vai morrendo, porque a gente não fez o jogo pra ganhar, é, é, obrigado a perder, não. E é esse o tema, sobre extermínio e extinção, muito obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.